Tá valendo? Daquele jeitão E é autêntico o CA Vamo junto, caralho É o Gueto É no SP Pra virado chique Ela vai vir assim, ó Manda, pesado Solta aqui, nós acelera Fazer na favela Mas Bela não para de olhar Tô no toque da tenera GS, zero, pô no motor pra barulhar Joga no neutro, conecta Se trova na reta ou na cuba Eu quero ver pegar Primeiro é pra abate O resto é pra cima Olha o cabeçuga Primeiro é pra E o resto é pra cima E o alocabo Da favela os moleque é treinado Conhecido de viala de beco Somos diferenciados E as navi loucas Nós joga no peito Todo toque doutrinado E foi nos borda Os aperfeiçamentos Saudade da velha A tag da R1 Divulgo o voo do preto Desse jeito Eu jogueto Tá no toque Da documentada Isso mesmo Sem apeto E a naveira tá quitada Já comprei uma apartamento E agora vou comprar a casa E a velhinha tá tranquila Gastando e dando risada E quem de nós debochava Hoje vai passar vontade Porque desacreditava Na nossa capacidade Hoje é com uma dia só mudada Lembrei de dificuldade É fruto de muita fé E o dia foi só de vontade É fruto de muita fé E o dia foi só de vontade É fruto de muita fé É ligado né menor É assim Só pra que nós acelera Passei na favela Mas bela não para de olhar Tô no toque da tenera O GS vera Pô no motor pra barulhar Joga no neutro Conecte E tomba na retona Que o voo quero vir pegar Primeiro é pra baixo É pra cima Enrola o cabo É fogo Primeiro é pra baixo É pra cima Enrola o cabo Sabe por que? Ó Desse jeitão E na picadilha Que elas pagam E cê sabe Que é fato Dinheiro Pro bonde Virou lixo Jete no peão Tô de cara Fechada E o papo Pra farsante É pouco sorriso E se for embarcar Com nós Só nave veloz E a noite Só começa Se o dia terminar E é só bandida Feroz Que não nega a voz Quando é acionada Pra dançar na pista Não quero saber de limite Traz mais sete de uísque Camarote É tostil Que eu mereço Chama a gastronete De brinde É que eu tô no apetite E pra nós faz um drink É só o começo Grita que o favela venceu E quem desmereceu Assiste nossa vitória Só tendo calado E nesse jogo Eu fui mais eu Como hoje já sofreu Isso ó Tá ligado Eu vou mandar Então deixa ó E olha onde os meninos chegou Tudo que conquistou Foi Deus que abençoou De esposa Cantando funk pro amor E só quem ajudou Gogô E com a rosta Olha onde o favela chegou Tá ligado É o gueto original Manda mandando Manda mandando Vem na bota Nós tá de meiota Tudo aquilo que ela quer ter Tá calor Né que casnota O cromo Nas rodas Da linda XT Primavera O Pai de Riviera Na favela Mó simplicidade Independente de onde eu pisar Aprender a dinâmica Da humildade 240 por hora Piranha chora Com adrenalina Filão no toque do fogo Então pergunta se tá bom Segura a menina E o destino é indefinido Só tá sorrindo Porque tá gostando Os meninos tão gastando bem E o que nós não tem Nós tamo conquistando Confirmado Nós tá fogando É fortuna Só aumenta cada ano Uma vasta lista de contatos Pergunta Pusgado Qual que é o plano? Ilha Bela Quatro novela Fogo na vela Bora avisada Observa Com o menor Tá bem folhado Vem na bota Ela tá de meota Tudo aquilo que ela quer ter Tá calor Primavera ou parte de Riveira Eu lembro da favela Simplicidade Independente de onde eu pisar Aprender a dinâmica Da humildade Tá ligado? E hoje nós só tacos de verdade Sensação da quebrada Paramos a balada Quando passamos a 180 Coração da danada Na garganta Para disparar Seiscentos Seiscentos Nunca na pista Bandida Mas me dá minha vista E se aproximar Ela tenta Mas já ouvi histórias Que causam discórdia Para que uma mulher Só é lenda Antes me viu Já até me chamou De qualquer se rachou Demonstrou Mostrou o dedo Hoje sabe que é pago E seu instinto É gostar do lado da gente Mas somente pensantes E tá no rasante Não pense que eu tô de chapéu Minha pica é sua Mas de seis amantes Só que o coração é da fiel Tô singelo Discreto Às vezes como quieto Mas não se iludir Com sorriso Se procurar saber Muitos vão te dizer Que o bugo do LG é liso Muitas falam Que eu sou doido Mas eu que as procuro Entender nosso modo de pensar Se mulher é uma delícia Pra que ter só uma Cibaraz Eu posso desfrutar E se o som tá tocando Se as cadelão Na rodeia Os cachorros de rastro Joga a nota pro alto Que elas gostam Da gramada Descer as garrafas Vamos pro super estrela Lá pra o quarto Que abre E dá pra ver o céu Menos a nossa casa Eu não posso entrar Faço o cheque E compra o motel Carimba essa força original Falou? Falou? Tamo junto Tamo junto